No Beira Rio, o Internacional apresentou dois novos reforços, um volante e um lateral direito. Olha só quem tá na área, é ele mesmo, o Ceará. Depois de uma negociação meio confusa com o Coritiba, o lateral de 36 anos chegou ao Beira Rio. Mas e agora que tá tudo certo? Como tá o novo camisa 3 colorado? Tanto o Internacional quanto o Ceará estão muito felizes pelo encaminhamento da situação e eu espero agora, obviamente, dar o retorno esperado pelo Internacional, pelos torcedores, por todos. Internacional e Ceará acertaram o contrato até o final do ano que vem, dezembro de 2017. No campo ele já apareceu, tá treinando com o grupo. Então, se tudo der certo, no domingo, contra o São Paulo, a lateral direita colorada terá um novo dono. Já estou treinando normalmente, treinei quatro dias a parte física, comecei ontem à tarde já trabalhar com bola e eu espero já estar apto pra domingo. Tô me sentindo bem, isso obviamente que depende do treinador, do Celso. Digamos que o Ceará já andou jogando por aqui. Foi terça, na festa dos 10 anos da primeira Libertadores Colorado. E a julgar pela euforia da torcida, o lateral vai pro jogo. Vou reestrear com muita alegria, com muita determinação, fazendo aquilo que sempre fiz, me dedicando o máximo, suando a camisa e esperando, obviamente, que a vitória possa vir no final do jogo. Quem também chegou foi o volante Eduardo. O jovem de 21 anos estava no Galo Mineiro e vai reforçar o Inter no Brasileirão e também na Copa do Brasil. Assim vai o Inter, com todo mundo apresentado e vestindo a camisa colorada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é o Inter, com todo mundo apresentado e vestindo a camisa colorada.